Renascer, traições, confrontos e a busca implacável pela verdade. O capítulo de Renascer exibido no dia 28 de abril de 2024 foi marcado por traições, confrontos e a busca incessante por justiça pela morte de Diogo. A teia de intriga se torna cada vez mais complexa, enquanto os personagens se aproximam de desvendar segredos que podem mudar o rumo da trama. Traições expostas à luz do dia. A traição de Eliana se torna pública, gerando revolta e indignação na família Santarém. Sua ambição por dinheiro e poder a leva a tomar decisões questionáveis, colocando em risco a segurança e a felicidade daqueles que a cercam. A revelação de seus atos a isola e a transforma em uma inimiga da família. Confrontos acalorados marca uma trama. O clima de tensão na fazenda Santarém se intensifica, culminando em confrontos acalorados entre os personagens. As traições, as mentiras e os segredos guardados por tanto tempo explodem em discussões acaloradas, revelando ressentimentos e mágoas acumuladas. A busca por justiça se aproxima de um desfecho. João Pedro, ainda cego pela dor e pela raiva, segue pistas e investiga cada detalhe na busca pelo culpado pela morte de Diogo. Sua obsessão o leva a tomar decisões precipitadas e a colocar em risco sua própria vida. A cada passo, ele se aproxima da verdade, mas também se aproxima de um confronto com o assassino de seu irmão. Novos mistérios surgem. Enquanto a busca por justiça se intensifica, novos mistérios surgem na trama. A origem do medalhão encontrado na fazenda Santarém ainda é um enigma, mas sua ligação com o passado da família se torna cada vez mais evidente. A busca por respostas sobre o medalhão pode trazer à tona segredos que todos tentavam manter escondidos. O que o futuro reserva? O capítulo de Renascer do dia 28 de abril de 2024 deixou os espectadores com mais perguntas do que respostas. As traições, os confrontos e a busca incessante por justiça pela morte de Diogo prometem agitar ainda mais a trama. A revelação da traição de Eliana e a descoberta de novos mistérios aumentam a expectativa para os próximos capítulos. Algumas das minhas especulações para os próximos capítulos. Qual será o destino de Eliana após a revelação de sua traição? Como João Pedro reagirá ao descobrir a verdade sobre a morte de Diogo? Qual o segredo que o medalhão esconde? Quem é o verdadeiro dono do medalhão? Que impacto as revelações sobre o medalhão terão na trama? Renascer continua a nos prender com sua trama envolvente, personagens complexos e emoções intensas. A cada capítulo, novos mistérios surgem e as expectativas aumentam. É impossível não se envolver com a história e se questionar sobre o que o futuro reserva para os personagens.